Vem menina A vida não é diferente, o que a gente leva na mente, é a mente que a gente lê Vem menina, deixa a tristeza de lado, vem logo dança chachá, há tempos que estou ligado, sintonizado em você Vem menina, o tempo só anda pra frente, a vida não é diferente, o que a gente leva na mente, é a mente que a gente lê Vem menina, a vida é nossa arte, às vezes mais vale um encar, às vezes mais vale um xodó Vem menina, as céticos vão duvidando, enquanto vamos passando, amando e dançando forró Vem menina, a vida é nossa arte, às vezes mais vale um encar, às vezes mais vale um xodó Vem menina, as céticos vão duvidando, enquanto vamos passando, amando e dançando forró Vem menina, deixa a tristeza de lado, vem logo dança chachá, há tempos que estou ligado, sintonizado em você Vem menina, o tempo só anda pra frente, a vida não é diferente, o que a gente leva na mente, é a mente que a gente lê Vem menina, deixa a tristeza de lado, vem logo dança chachá, há tempos que estou ligado, sintonizado em você Vem menina, o tempo só anda pra frente, a vida não é diferente, o que a gente leva na mente, é a mente que a gente lê Vem menina, a vida é nossa arte, às vezes mais vale um encar, às vezes mais vale um xodó Vem menina, as céticos vão duvidando, enquanto vamos passando, amando e dançando forró Vem menina, a vida é nossa arte, às vezes mais vale um encar, às vezes mais vale um xodó Vem menina, as céticos vão duvidando, enquanto vamos passando, amando e dançando forró Vamos embora, vamos embora dona Silva, vamos embora pedindo vida nova, vamos indo, a vida segue Vem menina, a vida é nossa arte, às vezes mais vale um encar, às vezes mais vale um xodó Vem menina, as céticos vão duvidando, enquanto vamos passando, amando e dançando forró Vem menina, a vida é nossa arte, às vezes mais vale um encar, às vezes mais vale um xodó Vem menina, as céticos vão duvidando, enquanto vamos passando, amando e dançando forró